Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Virei covarde, virei covarde É o DJWM, coleciona virgindade Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Vai kikando a vontade Vai kikando a vontade Vai quicando a vontade, vai descendo a vontade Vai quicando a vontade, vai descendo a vontade Vai quicando a vontade Todas tão aqui presente, Rafa 22 convida Nós que é o trem, nós que é o trem Colecionador de novinha, ela fica jogando na cara E pra detonar funk, desce, desce, quica Batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai quicando a vontade, vai descendo a vontade Vai quicando a vontade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Pega a visão da viagem Vai quicando a vontade 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 Todas tão aqui presente Rafa 22 convida Nós que é o trem, nós que é o trem, colecionador de novinha Ela fica jogando na cara e pra nós ela desce, desce, desce Kika batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai kikando à vontade, vai descendo à vontade Vai kikando à vontade